O Jornalismo da Onda Oeste FM está em constante movimento. Jornal da Onda. Informação em prestação de serviço. Estamos sempre atentos aos acontecimentos que nos cercam, porque você merece uma informação imparcial. Ontem nós ouvimos a vereadora Shirley e agora vamos ouvir o que o prefeito Deco tem a dizer. Uma informação direta da fonte. Nós ligamos para a Polícia Militar, segundo o capitão Mauri. Uma informação com a colaboração do ouvinte. O ouvinte do bairro Nova Esperança pediu ajuda ao Jornal da Onda dizendo que a rua dele está às escuras. E a correção quando necessária. Olha, eu quero fazer uma correção. Ontem nós noticiamos aqui no Jornal da Onda que os professores da rede pública não haviam sido avisados sobre a mudança do horário do desfile. Na verdade, eles foram avisados sim. Por isso, pedimos desculpas. Esse é o jeito Onda Oeste FM de fazer jornalismo. Imparcialidade. Checagem da notícia. Participação do ouvinte. Prestação de serviços e correção. Isso significa credibilidade. Participe com a gente. Jornalismo Onda Oeste FM. Um compromisso com você.